Oi pessoal, bem-vindos ao canal Multicretiva. Vou falar um pouquinho de crochê, né? Que faz muito tempo que eu não falo. Eu quero mostrar pra vocês agora essa peça aqui. Não tá faltando arrematar fiozinho, mas eu tô fazendo várias aqui, que tem vários, dois, quatro, cinco, seis, já fiz meia dúzia. Eu vou colocar no meu blog o gráfico dessa peça, porque seria um vídeo bastante demorado pra fazer e os pontos são básicos. Aqui não tem nada de diferente, ela só é uma peça muito bonita mesmo, valoriza. Por exemplo, vocês podem usar como um suplá de tamanho grande, ele tem 40 centímetros. Eu fiz com fio Anne e deu aqui pra mim 40 centímetros. Ele pode ser um centro de mesa. Eu já usei um apoiado em cima de um puff, também ficou super bonito. Aí, gente, vai da imaginação de vocês. Eu tenho vontade também de tentar fazer esse gráfico aqui, tentar fazer um tapete, só pra ver que bicho vai dar. Não tentei ainda. Então, aqui embaixo da janela de vídeo, desculpem o helicóptero que tá passando, mas tem um aeroporto aqui perto. Aqui embaixo da janela de vídeo, eu vou deixar o link pro meu blog, aonde vai estar o gráfico pra vocês baixarem e fazerem. Olha, vale muito, muito, muito a pena esse trabalho. É muito lindo. Vou abrir os outros aqui. Enquanto eu vou contar uma historinha pra vocês. Essas peças aqui, elas vão ser... Elas vão pra uma rifa, né? Eu ia falar leilão, mas o mais certo é falar... Elas estão indo pra uma rifa. Estou doando todas elas. Eu ia colocar na minha lojinha. Eu abri uma lojinha no Elo 7, mas às vezes surgem coisas que fazem a gente mudar de ideia. O que aconteceu, se é que ainda tem alguém aí assistindo o vídeo, é uma senhora de mais de 80 anos. Ela mora, assim, num lugar bastante simples, né? Meio sem condições. Ela ficou indignada de ver tanto bichinho na rua, né? Sendo maltratado e passando fome, doente. E essa senhora, já precisando de que alguém cuidasse dela, mas ela foi cuidar dos bichinhos. Começou a levar os bichinhos pra casa dela. Mas sem ajuda, sem nada. Então, os bichinhos passando fome, doentes e tudo. E uma ONG resolveu ajudar essa senhora. É uma ONG chamada FADA. Fundação Amiga dos Animais, aqui do Rio de Janeiro. Só que, só o gasto de ração que eles precisam, precisam fazer castração. Tem muitos animais que estão em clínicas, estão sendo medicados. A situação lá tava caótica. Então, eu, pra ajudar, eu resolvi começar a doar algumas peças que eu faço. Ao invés de vender na minha loja, pra mim tá sendo mais prazeroso doar essas peças. Elas vão pra uma rifa e, não sei, talvez em algum momento a gente faça algum bazar, alguma coisa. É que a gente precisa juntar mais peças de artesanato pra poder fazer o bazar. Então, se alguém tiver interessado, se alguém quiser participar da rifa. Isso, eu tô gravando aqui no comecinho de dezembro. Hoje é dia 4, 5, hoje é dia 5 de dezembro. É só entrar em contato comigo e a gente vai ver quando é que vai ser feita, quando vão ser feitas as rifas. E aí, legal, né? Porque a gente tá ajudando a quem precisa. Eu acho que, pra mim, eu vou me sentir muito melhor ajudando, né? Sabendo que dá na necessidade toda dessa senhora, desses cachorrinhos, dos gatinhos, do que tá colocando 40 reais no bolso. A situação tá feia, mas não tá tão feia assim, né, gente? Então, o gráfico tá lá no blog, não tem nenhum segredo. Ele é muito gostoso de trabalhar. Só, pra mim, que sou uma pessoa já meio sem tempo na vida, ele foi demoradinho de fazer, mas eu valorizo muito isso. Beijão, gente. Tchau, tchau.